Bull Terrier Também conhecido como o Cavaleiro Branco, esse combatente feroz era capaz de lutar contra animais maiores que ele. E acredite, ele lutava até contra touros. Fala aí meus amigos, eu sou Will aqui do canal A The Dog Cat e nesse vídeo eu vou falar sobre o Bull Terrier, também chamado de English Bull Terrier, falei um pouco sobre esse dog no vídeo 10 cães de guarda mais usados no mundo e eu vou deixar esse vídeo na tela final para vocês assistirem, beleza? E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente, então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Existem duas versões desse dog, o Bull Terrier Standard e o Bull Terrier Miniatura. Eles tem uma aparência única e inconfundível. O tamanho do Bull Terrier Miniatura é consideravelmente inferior ao do Bull Terrier, medindo entre 30 a 35 cm. E tem como base a combinação entre o extinto English White Terrier, o Dálmata e o antigo Bull Dog. Aí você me pergunta, mas Will, como é que pode o cachorro ter a mesma base e ter cachorros pequenos? Bom, é muito simples. Você já deve ter notado que em uma ninhada, você vai ver que tem cachorros maiores e outros menores e foi justamente o que aconteceu. Eles fizeram uma seleção, os criadores pegaram aqueles menores cachorrinhos e foram separando. E daí a gente tem esse cachorro menor, que é o Bull Terrier Miniatura. Exemplares pequenos do Bull Terrier eram conhecidos desde o princípio do século XIX, mas perderam a popularidade antes da Primeira Guerra Mundial. E foram removidos dos registros do Kennel Club da raça em 1918. Em 1938, uma recuperação da raça foi encabeçada pelo coronel Richard Glynn e um grupo de amigos entusiastas que fundaram o Miniature Bull Terrier Club. O padrão é o mesmo do Bull Terrier, com exceção do limite de altura. Os dogs dessa raça são fortes, enérgicos e estão sempre à procura de novas aventuras. Toda essa energia e condicionamento físico requer uma ocupação constante. Por isso, esse cachorro está sempre procurando alguma coisa para fazer. Ele não para, a bateria dele demora para descarregar. Isso significa que você que quer ter um Bull Terrier, deverá utilizar jogos e atividades inovadoras constantemente. Esse cachorro vai adorar viver em uma casa com áreas livres e espaçosas. Mesmo assim, dá para você criar ele em apartamentos. Porém, você deverá usar essa energia a seu favor. Se você curte se exercitar, esse cachorro é para você. Aproveite isso e leve ele para caminhar com você, ou até mesmo correr, ou até mesmo jogar uma bolinha ou um disco para ele pegar. Os brinquedos devem ser de boa qualidade e resistentes, pois esse cachorro tem bastante dente e muita força para morder. Caso você trabalhe o dia todo e não tenha tempo para ficar com ele, existem creches para cães também, viu? Ou você pode também contratar um dog walker. E olha só, leva a sério isso que eu estou te falando, hein? Se tu não botar esse dog para se exercitar, a tua casa vai ficar assim quando você chegar, ó. A origem do Bull Terrier No começo do século XIX, a prática das rinhas entre bulldogs e outros animais era tão comum na Inglaterra que as pessoas que organizavam as brigas decidiram então desenvolver uma raça mais agressiva que o antigo bulldog. Foi feito um processo de seleção para chegar em um cachorro destemido capaz de enfrentar animais de grande porte como ursos, burros, leões e até touros, que fosse mais ágil e intolerante à dor. Na década de 1860, o criador e comerciante de animais, James Hinks, influenciado pelo sucesso dos Bull and Terrier, elaborou sua própria linha de cães para as classes mais ricas e cruzou o antigo bulldog com um English White Terrier. Usando especificamente este terrier, que é símbolo de beleza, procurando também estabelecer apenas a cor branca. E apresentou seu resultado em exposição de cães, conquistando admiradores e clientes de classe média a alta. Depois, Hinks passou a fazer a inserção de outras raças nos cruzamentos, como o Whippet, o Dálmata e o Ponteiro Espanhol, para agregar elegância, o Rogue Collie e o Borzoi para alongar o crânio. Logo, a nova raça de cão, produzido e conhecido primeiramente como The White Cavalier, ou Cavaleiro Branco. E logo conquistou as multidões, por sua aparência exótica, com a característica cabeça alongada e com o formato oval. Pelagem branca e orelhas comumente cortadas, longas e eretas. Olhos triangulares. Um tempo depois, a raça ficou conhecida apenas como Bull Terrier. A raça serviu como um cão valente de companhia para os ingleses, de classe média até o Salão dos Nobres. E assim, nasceu o Bull Terrier que a gente conhece hoje, através de diversos cruzamentos. Condição Física Esses dogs são facilmente reconhecidos pela sua aparência. O Bull Terrier é um cão que se destaca dos demais, com o focinho alongado e não possui uma separação em seu crânio, como os outros cachorros. O que dá a ele uma aparência diferenciada, com a cabeça no formato oval. Eles são muito fortes e possuem o corpo musculoso e balanceado, geralmente com as orelhas para cima e principalmente quando já são adultos. A cauda também é marcante, com tamanho curto e costumam ficar na horizontal. O Bull Terrier tem o pelo liso, curto e rente ao corpo. Escovações semanais ou a cara 10 dias são suficientes para retirar os pelos mortos, mantendo sua pelagem brilhante e saudável. O Bull Terrier branco é mais comum e reconhecido, mas também é possível encontrá-los com pelagem colorida, sobrepondo os pelos mais claros nas cores preto, preto tigrado, vermelho, fulvo e tricolores. E para manter toda essa estrutura e esse pelo bonito que eles têm, é necessário você investir em uma ração premium ou super premium, de boa qualidade. Criadores afirmam que não há necessidade de suplementação, pois a genética desse dog já faz dele um cachorro robusto e musculoso. Na questão de saúde, podem ter predisposição a doenças como nefrite hereditária, surdez, doença cardíaca, problemas de pele e luxação. E é algo que vai sempre acontecer? Não. Você vai ver criadores que nunca relataram nenhuma dessas doenças. Por isso, é muito importante saber a procedência do seu dog, e é sempre aconselhável adquirir o seu cão de bons criadores e de bons canis, que se preocupam com o desenvolvimento da raça e com sua linhagem genética. A Personalidade Como foi criado para ser um cachorro de luta e ser capaz até mesmo de enfrentar animais muito maiores que eles, o seu instinto faz com que ele não tolere outros pets. Por isso, você deve socializar o seu dog desde filhote. E é de extrema importância treinar ele com paciência e firmeza. Pode estranhar pessoas desconhecidas, e isso o faz também um ótimo cão de guarda. Se seus amigos forem te visitar, é só eles irem ganhando a confiança do dog, que com o tempo, pouco a pouco, ele vai ficando mais tranquilo e aceitando as suas visitas. São muito apegados e têm muito afeto pelos seus donos. Eles amam brincar com as crianças, e muitos dizem que aturam até puxão de orelhas e tudo mais. Quanto mais a criança brincar com eles, mais eles gostam e se empolgam. Mais você tem sempre que supervisionar os pequenos. Não porque o Bull Terrier vai atacar, mas sim porque eles não têm noção da sua força. Eles são verdadeiros ogros em formato de cachorro. Eles correm, pulam, saem atropelando tudo. A adrenalina aqui, meus amigos, é mil por cento. Esse dog é bruto, e sem querer, na brincadeira, podem vir a machucar as crianças. Não são de latir à toa. Se você ouvir ele latindo, vai lá olhar, porque tem alguma coisa errada. Eles só ficam latindo quando realmente há necessidade. Já te falaram sobre audição seletiva? Pois esse dog ouve o que ele quer. E por esse motivo, há relatos desses dogs serem desobedientes, obedientes, teimosos, por isso o adestramento é a melhor ferramenta para te ajudar a impor limites no seu Bull Terrier. Eles são muito inteligentes, têm muita facilidade em aprender novos comandos. E é muito importante que esse treinamento comece ainda quando são filhotes. E se você tiver interesse em você mesmo se tornar o adestrador do seu dog no conforto da sua casa, com vídeo-aulas online, eu vou deixar o link do adestramento na descrição para vocês conferirem, beleza? Que os cachorros estão em outro nível em relação à humanidade, isso é um fato. Esses dogs têm muito a nos ensinar. E a amizade entre cachorros e os humanos sempre vai gerar grandes histórias. E olha só esse exemplo. Em uma pequena cidade do Alasca, uma fêmea de Bull Terrier, chamada Patsy Ann, ficou famosa por sempre anunciar a chegada de barcos no porto local. Ela construiu laços com a comunidade e ganhou uma estátua, no mesmo ponto onde esperava as embarcações. O reconhecimento O primeiro Bull Terrier registrado pelo American Kennel Club foi Neely, em 1885. Doze anos mais tarde, em 1897, o Bull Terrier Club of America foi formado. E o Bull Terrier colorido nasceu de uma variedade separada em 1936. Sua expectativa de vida é de 10 a 15 anos. Mede de altura de 56 centímetros. E mede de peso de 30 a 40 quilos. E aí meus amigos, curtiram o vídeo do Bull Terrier? Você já pensou em ter um cachorro desses? Qual a tua opinião sobre esse dog? Já digita aqui nos comentários, beleza? E agora, pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E, se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. E esse foi o vídeo do Bull Terrier, meus amigos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho